Olá, esta é a primeira aula do capítulo 1 do curso básico de Excel da DLTEC. Aqui nós iremos, na verdade esse capítulo ele possui dois objetivos primários, entender a evolução histórica, tais edições do Excel, bem como a sua aplicabilidade de mercado e entender e aplicar na prática importantes conceitos iniciais para a operação de planilhas eletrônicas. Esses são os dois principais objetivos do capítulo. E nessa videoaula nós iremos focar no primeiro objetivo, entender a evolução histórica das edições do Excel. É importante conhecermos o que foi alterado com o passar das edições, com o passar dos anos. Todas as edições são iguais? Não. Então a gente vai entender mais sobre essas peculiaridades das edições do Excel. E, principalmente, entender a aplicabilidade de mercado do que você está aprendendo agora. Quando a gente parte para aprender um curso, uma tecnologia, enfim, a gente tem que, é bom conhecer como anda o mercado. Como é que anda a demanda por profissionais que saibam manipular o Excel? Como é que anda o mercado? Como é que está a disponibilidade do mercado para profissionais que estão habilitados a trabalhar com o Excel? Então a gente vai entender mais um pouco também sobre a aplicabilidade de mercado. Na próxima aula, a gente vai entender e aplicar na prática conceitos já iniciais para que você pegue o básico, realmente, os conceitos iniciais para podermos trabalhar nos próximos capítulos, continuar, progredir com o curso. Bom, vamos começar a nossa aula justamente com essa pergunta. Essa, na verdade, é uma pergunta, né? Aplicabilidade de mercado. O Excel, atualmente, em 2014, é um plus no meu currículo ou é um pré-requisito para estar no meu currículo? Ou melhor, um pré-requisito para que eu saiba para me candidatar a alguma vaga? Então, se você pensou em pré-requisito, você já deu um grande salto para a sua eficiência e eficácia no processo de aprendizagem no decorrer do curso. Por quê? Porque, desde o primeiro momento que a gente fala assim, o Excel é um pré-requisito, a gente já está assumindo a importância de aprender a trabalhar com esta ferramenta. Lá atrás, há alguns anos atrás, o Excel era, na verdade, um plus. Você sabia trabalhar com o Excel, você era considerado um item raro numa empresa. No entanto, com o passar dos anos e com a aplicabilidade nas empresas, no mercado em geral, até mesmo na vida doméstica, o Excel foi fazendo cada vez mais parte do nosso dia a dia. Foi fazendo cada vez mais parte do dia a dia da empresa. As empresas foram começando a usar mais o Excel, foi começando a trabalhar com mais, trazendo mais tarefas para o Excel, trabalhando no Excel, enfim. E o que isso se tornou? Uma coisa óbvia. Tornou-se um pré-requisito para muitas das vagas. Muitas das vagas. Isso, o cargo é muito variável. Isso desde a parte administrativa, enfim, analistas de sistemas, enfim, muitos ramos profissionais, há necessidade de você, pelo menos, conhecer o essencial da ferramenta. Pelo menos conhecer o essencial da ferramenta. Aí, vem uma questão que particularmente tive também no início do meu aprendizado do aplicativo, e eu dizia para mim mesmo, ah, o Excel é muito difícil. Por favor, não caiam nesse mesmo erro que eu tive, que eu pensava. Quando a gente pensa que algo é difícil, a gente inconscientemente, porque a gente não quer que isso aconteça, mas a gente cria um bloqueio. E esse bloqueio, ele é tão poderoso, que quando a gente fala que uma coisa é difícil, a gente não aprende. A gente não consegue aprender. Então, a partir de hoje, você matriculou-se no curso, fez um investimento muito importante para a sua carreira. A partir de hoje, você vai falar assim, ah, o Excel não é difícil, ele é um pré-requisito no mercado de trabalho, e eu vou aprender a trabalhar com o Excel. Então, elimina, a partir de hoje, essa palavra difícil. Tudo, nada é tão simples, nada é tão simples, tudo tem a sua complexidade. O que faz, então, o que torna o Excel, o que poderia tornar mais fácil esse aprendizado? Uma palavra, perseverança. Se você colocar essas palavras que eu disse anteriormente, eu vou aprender a trabalhar com o Excel, porque ele é um pré-requisito de mercado, e não é difícil. Se você colocar isso na sua cabeça, todo o conteúdo que você vir a estudar aqui no nosso curso, e também os seus estudos particulares, não se prenda a só o que é apresentado aqui. Busque exemplos, crie exemplos próprios, se você fizer isso, o aprendizado será muito mais fácil, e até mesmo divertido em alguns casos, porque você vai trabalhar, você vai criar, você vai ver exemplos práticos do dia a dia. Você vai trabalhar com uma folha de pagamento, você vai trabalhar com contas a pagar, você vai trabalhar com, até mesmo com estatística, enfim. Em janeiro, vendeu X, em fevereiro, vendeu Y, em março, vendeu W. Quanto que abril poderia, qual é a margem, qual é o esperado para abril? Enfim, é isso que o Excel ajuda nas nossas vidas, ele te auxilia nesse processo. Então, o que acontece? Se você tiver essa predisposição, essa perseverança, todo o seu curso vai ser muito mais fácil. Dedique-se mesmo, valerá muito a pena, muito a pena mesmo. E aqui no curso básico, a gente vai ter o que? Essa visão geral do aplicativo. A gente vai aprender a trabalhar de forma eficiente com essa ferramenta, para fazer igual o boneco que está aí na imagem. Existe uma massa de bonecos, mas aquele ali é diferente. Esse aqui poderá ser você, de verdade. Então, a partir de hoje, você assume um compromisso com você mesmo. Fala assim, eu vou me dedicar ao curso, eu vou estudar. Agora, a quantidade de horas por dia que você tem para estudar, isso aí é com você mesmo. Isso aí é com você. Você se organiza para o que você próprio, você tem que conhecer a si mesmo, né? Porque o que adianta? Muitas vezes, se a gente estudar 5, 6, 8 horas por dia e não aprender nada. Às vezes, um estudo de 2 horas por dia consegue ser mais eficiente. Então, isso aí, nós temos que nos conhecer. Então, eu conheço, eu sei que eu tenho que estudar 2 horas por dia, que para mim já é o suficiente. Nessas 2 horas, eu vou dar o melhor de mim. Não vou me distrair com nada e vou estudar. Então, essas são algumas dicas, pessoal, que eu estou passando para vocês, de forma a maximizar sua produtividade na assimilação do conteúdo. E deixar de bater com essa ideia, já essa quase uma sentença popular, né? Diz que o Excel é difícil, é complicado. Também não estou dizendo que, como eu disse, que é algo tão simples. Não é simples, mas se você vir com aquela dedicação que eu comentei ainda há pouco, tudo poderá ser mais fácil. E quando você domina essa ferramenta, quando você tem a intimidade com essa ferramenta, toda a sua carreira é alavancada. Você já tem uma habilidade profissional. Você já sabe mexer com o Excel. Você já tem uma intimidade com o aplicativo. Então, essa é a finalidade do curso básico. Fazer você enxergar que o Excel não é algo tão difícil assim. E fazer você aprender, de forma básica, uma tecnologia utilizada mundialmente. O mesmo Excel que você está estudando aqui no Brasil, será o mesmo Excel que você vai trabalhar em Portugal, na Alemanha, na Holanda, na China, em qualquer lugar do mundo. Então, bem-vindos a esse desafio que é estudar Excel. Bom, agora que a gente fez umas considerações iniciais, vamos ver onde tudo isso começou. A gente ouve falar de Excel, 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 Excel. E realmente ele é a unanimidade no ramo de planilhas eletrônicas. Então, tudo começou com esse programa aí, o primeiro, o Visicalc. O Visicalc, ele foi o ponto de partida. Ele foi o grande pioneiro na área de planilhas eletrônicas. Ele foi desenvolvido por um estudante que tinha 27 anos, que é esse camarada aqui. O nome dele é Dan Bricklin. Dan Bricklin. Ele, na época, estudava na Universidade de Harvard, Harvard Business School. E o que ele fez? Ele criou esse aplicativo, que era capaz de realizar cálculos com matriz de, no máximo, 5 colunas e 20 linhas. Então, realmente, isso aqui foi o ponto de partida. Esse aqui foi o grande, foi pioneiríssimo nessa área. Até então, você não tinha um aplicativo de planilhas eletrônicas. Então, esse camarada, o Dan Bricklin, ele foi importantíssimo ao criar o Visicalc. Fez muito sucesso, causou um grande rebuliço na computação em geral. Na época, não existia nenhum semelhante. Em seguida, ele chamou esse outro camarada aqui, que é o Bob Frankston. Esse Bob Frankston foi chamado por Dan Bricklin para auxiliar no processo de desenvolvimento. Enfim, ele foi chamado para melhorar esse aplicativo. Enfim, o Visicalc vendeu mais de um milhão de cópias. Mais de um milhão de cópias. Depois, isso já na década de 80, em 82, entrou em cena esse grande rapaz aqui, chamado Bill Gates. Isso é a empresa Microsoft. O Bill Gates e a Microsoft lançaram o seu próprio produto para planilhas eletrônicas, que foi chamado de Multiplan. Apesar de ter feito também algum sucesso, ele foi completamente ofuscado por um outro produto. Antes da gente falar sobre o outro produto, quero deixar claro que o primeiro programa para planilhas eletrônicas foi o Visicalc. O Visicalc foi realmente o primeiro programa. Isso aqui é por volta de 1978. Esse daqui, o Multiplan, veio em 1982. Então, por qual produto esse Multiplan foi ofuscado? Por qual produto? Pelo Lotus 1, 2, 3. Em 1983, que foi lançado, entrava em cena. Esse camarada aqui é chamado de Mitch Keper. Ele foi o líder do desenvolvimento do Lotus 1, 2, 3. Então, aqui, Lotus 1, 2, 3. Esse software, o que ele tinha de mais? Ele incluía alguns recursos muito mais modernos do que os dois anteriores. Por exemplo, gráficos. Aqui começou a utilização de gráficos. Então, o Mitch Keper, ele é considerado, então, o primeiro grande empreendedor de planilhas eletrônicas. Então, ele é considerado, o Lotus 1, 2, 3, é considerado um grande sucesso desse período. Aí, o que aconteceu? Esse programa aqui também foi muito importante para servir o quê? Como um impulso para a Microsoft criar o Excel. O que o Bill Gates deve ter pensado? Bom, nosso Multiplan não vingou. E esse Lotus 1, 2, 3 está causando mais rebuliço do que o Visical que tinha causado. Então, beleza. Então, a gente vai sentar e vai desenvolver o software de planilha eletrônica. Foi, então, que veio o Excel. Então, o Excel, digamos assim, foi um produto lançado pela Microsoft para bater de frente com esse Lotus 1, 2, 3. Para bater de frente com esse Lotus 1, 2, 3. Aqui está uma timeline, uma linha do tempo de edições do Microsoft Excel. Essa aqui é a versão 1.0. Essa aqui é a versão 1.0. Curiosamente, essa versão só foi lançada para sistemas Macintosh, da Apple. Só em 87 que a Microsoft lançou a edição para Windows, que é essa aqui, 2.0. Essa aqui foi a primeira edição para Windows. 2.0. Essa aqui é a 3.0. Essa versão, essa edição 3.0, ela foi a que começou a incluir barra de ferramentas, gráficos 3D. Então, aqui começou, aqui foi já um salto em relação às duas anteriores. Embora a versão 1.0 também, ela já tenha sido, já tenha, digamos assim, destroçado mesmo. O Lotus 1, 2, 3 fez muito sucesso. Foi um dos primeiros programas, inclusive, uma curiosidade, foi um dos primeiros programas a utilizar a interface gráfica para a planilha. Aquele esquema de você clicar com o mouse, arrastar, enfim, clicar desse menu, drop-down, enfim. Essa daqui é a edição 4.0. Ela começou a o quê? A incluir elementos customizáveis, barras de ferramentas customizáveis. O processo de interação com o mouse foi maximizado. Essa aqui foi a primeira versão realmente popular. Essa é a versão realmente popular. Esse aqui foi um salto e esse aqui conseguiu chegar pela primeira vez ao chamado pódium. Então, essa aqui foi a primeira versão realmente popular. Essa daqui é a versão 5.0. A versão 5.0 foi a primeira versão a incluir suporte para um processo, digamos assim, denominado VBA, que é o Visual Basic for Applications. Nós, aqui no curso básico, não iremos ver nada de VBA. Nós temos uma prévia do VBA no curso intermediário de Excel, no último capítulo. A gente tem uma introdução ao que vem a ser o recurso de VBA. Então, essa edição, a 5.0, foi a primeira a trazer suporte ao VBA. Essa daqui é a versão 7.0. Curiosamente, não existe a versão 6.0, porque era justamente para que todas as edições do Microsoft Office tivessem a mesma numeração. Essa 7.0 foi a primeira grande versão de 32 bits do Excel. Ou seja, ela era muito mais rápida do que as anteriores e também mais estável do que as anteriores. Em seguida, veio a edição 8.0. Essa edição 8.0 foi a primeira a incluir um assistente de Office. Um assistente que te ajudava a realizar algumas tarefas. Então, isso aqui fazia parte do Office 97, além de trazer uma interface melhor para o VBA. A 9.0 é essa daqui. Essa é a versão 9.0. Ela já incluía, aqui também tem um outro salto aqui. Essa versão foi a primeira a incluir recursos mais avançados. Incluindo aquele recurso chamado Excel Self Repair, que é a autorreparação em caso de crash no sistema. Aqui temos a versão 10.0, fez parte do Office 6.0, fez parte do Office 6.0, fez parte do Office 6.0, foi a primeira a trazer a recuperação do sistema. Na verdade, pessoal, na verdade, vou até utilizar a borracha aqui, na verdade, a primeira a utilizar o Self Repair, ou a recuperação no caso de crash, foi a versão 10.0. Então, essa daqui é um grande salto. Beleza. Essa daqui é a versão 11.0, também chamada de Excel 2003. Detalhe que todos eles são assim. Ou é conhecido pelo número, pelo 8.0, 9.0, 10.0, ou pelo ano, 97, 2000, enfim. A versão 11.0 trouxe melhoria no suporte a XML. XML é a linguagem de marcação de hipertexto estendida. Ou seja, trouxe o recurso de hipertexto para o mundo Office. Então, essa versão também aqui fez muito sucesso. Eu comecei a utilizar o Microsoft Office na versão 7.0, mas eu lembro que na época, a edição 11.0 fez muito sucesso, muito mesmo. Então, merece também um outro salto aqui. A edição 2007, que é a 12.0, foi a primeira a introduzir o formato de arquivo .xlsm. Nós iremos estudar formatos de arquivo. Então, por enquanto, entenda essa versão como a primeira a utilizar o formato de arquivo .xlsm. E introduziu também a faixa de opções. A faixa de opções que tanto iremos estudar agora, nessa versão aqui, que é a 14.0. A Microsoft não existe esse número 13. Não existe. Superdição? Não sei. Enfim. Então, na Microsoft não existe esse número 13. Então, essa edição aqui foi a primeira a incluir a faixa de opções, que é também conhecida como Ribbon. Ribbon. Foi a primeira a incluir esse recurso. Que tanto iremos estudar aqui, na edição 14.0, que é a edição que nós iremos estudar. Nós iremos estudar baseados nessa edição aqui, 14.0, ou Excel 2010. Então, por hora, essa primeira aula chega ao fim. Na segunda aula, a gente vai começar a dar nossos primeiros passos práticos no estudo dessa nova tecnologia, no estudo do Excel. Tá bom? Até lá.